Manhã tumultuada no segundo dia de julgamento de Bruno, ex-goleiro do Flamengo, que é acusado de ser o mandante da morte da modelo Elisa Samúdio. O segundo dia de julgamento do goleiro Bruno começou tumultuado. Logo no início da sessão, ele pediu a destituição de toda a equipe de defesa, alegando que não se sente seguro para continuar com o advogado Rui Pimenta. A juíza Marisha Fabiani entendeu o pedido como uma manobra para adiar o julgamento. E lembrou que, além de Rui Pimenta, Bruno conta com o defensor Francisco Simen, que também representa a ex-mulher dele, Daiane Rodrigues. Bruno tentou destituir também o segundo defensor, mas o pedido foi negado. Segundo a juíza, por estar preso, o goleiro tem preferência de julgamento. Já Daiane Rodrigues conseguiu mais tempo para procurar outro advogado. Ela responde ao processo em liberdade e deve ser julgada em outra data, junto com o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que ontem teve o julgamento adiado depois que a equipe de defesa abandonou o plenário. A atitude foi considerada injustificada pela juíza, que determinou o pagamento de multa de quase R$ 56 mil pelos advogados de Bola. O julgamento continua com três réus, Bruno, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão e Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada do goleiro. Hoje, o plenário continua a ouvir as testemunhas de acusação e a previsão é de que o julgamento dure pelo menos duas semanas. Tchau!